Ai, minha filha, homem não serve pra nada mesmo, não. Homem é igual vassoura, sem cabo não tem função. É. Deixa eu te falar uma coisa, mas... Quem é que vai ser o doador aí, hein, pra fazer essa criança? Ah, tá. Se eu posso te ajudar, eu até posso, mas se eu tiver uma comissãozinha, né, amiga? Eu posso te ajudar a arrumar alguém pra te dar essa embuchada. Eu não sou vela, não, mas eu vou te ajudar a dar luz. Tá bom, amiga? Um beijo. Ó, manda um cuti-cuti pra esse neném que tá vindo aí, que vai nascer, tá bom? Beijo, é maluca mesmo. Mas tudo bem, cada um. Eu sou cada um. Eu quero ajudar essa minha amiga, como é que eu... Meg Maçaneta, tá ouvindo? Tá falando de bebê. Quer fazer um comigo? Ih, se liga, Paradão, que eu sou do movimento. Ah, Meg, vai dizer que você nunca sonhou em ser mãe. Sonhei, sim. Eu queria ter feito um filho com o meu ex. Mas acabou que a crise não deu, né? É, crise econômica, né? Não, meu filho, a crise de riso que eu tinha toda vez que ele tirava cueca. Ô, ex, é essa hora da manhã, vocês dois discutindo relacionamento? Ih, Paulinho Gogó chegou na hora certa, que eu tava atrás de um homem assim, másculo, forte, viril. Já achou. Tu conhece algum? É, porque tem uma amiga minha, sabe, que ela tá doida pra arrumar uma pessoa pra fazer uma produção independente. E olha, vai rolar aí uma gradinho financeiro pro doador. É, porque essa minha amiga é muito rica. Ah, mas ela é rica mesmo? É, o quê? Ela é rica, más tão rica, más tão rica, meu filho, que se bobear, ela solta um pix. Ui! Né, Gui? Por que eu contrato a central de bico pra resolver essa parada aí? Fala aí. O que é que tu entende de negócio de filho? Fazer filho aí? Olha só, eu tô achando que esse tipo de bico não é pra vocês, querido, porque assim, ó, a minha amiga tá querendo um doador, mas que não tenha rolos. Ué, aqui, não tem rolos. Manteiguinha, manteiguinha. Manteiguinha? Manteiguinha? Que manteiguinha? Manteiguinha não, manteiguinha de jeito nenhum. Não, não. Por que 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 não? Eu não tenho rolos com ninguém. Não quero você com outra. Com outra situação, entendeu? É só isso. Eu não quero você metido em mais problemas. Ih, rolou um negócio de um ciúme ali. Eu com ciúme de manteiguinha? Ah, faz favor. Pegue. É, ciúme é que nem espinha na bunda. Todo mundo tem, mas fica com vergonha de mostrar. Cadê? Coletação de pimenta do reino. Parou! Parou! Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É o seguinte, não quero mais saber de nada disso. Vocês não servem perceber que eu vou buscar é biricutico. É, biricutico é um pinguço. Pinguço, mas é bom que a criança já nasce esterilizada curtida no álcool. É. Tá bom? Vamos embora, biricutico. Eu hoje estou tão oferecida que não precisa nem embalar pra viagem. A senhora é muito convencida. Eu não sou convencida. É que não é fácil ser difícil. Falar nisso, eu estou abrindo agora uma empresa, né? De modelo animal. Eu tenho até uma modelo já. Uma gata. Interessante. E como é que é essa modelo aí? Ah, ela é gatíssima. Só que tem um problema. Contratei um fotógrafo, ele não veio. Dona Carlota, contrata a central de bico pra fazer esse serviço de retrato aí, ó. Vocês fazem serviço de fotografia? Dona Carlota, já trabalhei vários e vários anos, sabe como o quê? Lambi-lambi. Ui! Vem aqui pra sua kitnet, adoro sua kitnet. Dona Carlota, manja lambi-lambi. Lambi-lambi, aquela caixinha aqui, o cara joga pano por cima, aí fica tirando foto ali. A língua chegava a me dar câimbra na língua, Dona Carlota. Ah, que nervoso! Ó, eu vou dar uma chance pro senhor, mas primeiro eu quero ver seu portfólio. Dona Carlota, eu não sou de estar mostrando meu portfólio pra qualquer uma, não, tá? Olha só, eu não sou qualquer uma em primeiro lugar. Segundo, que portfólio é onde o senhor tem lá as fotos que o senhor já fez, pra eu olhar e ver se tá bom. Agora, enquanto isso, o senhor podia arrumar pra mim um modelo macho. Sabe? Pra me ajudar na agência, né? Mas como é que tem que ser esse macho? Gato, lógico. Então, vou conseguir um gatão lindo pra senhora. Seguinte, vai tirando foto dele, enquanto eu vou buscar a minha modelo. Mas, atenção, eu quero foto com aquela máquina vintage, sabe? Aquela da minha época, quando eu era jovem. Porque eu quero uma coisa assim, mais conceito. Fiquei de cara agora. Com a minha maravilhosa intuição do... Não, de saber que existia foto na época que a senhora era jovem. Provoca que eu gosto. Eu vou lá buscar a minha modelo, meu gatinho. Vai, vai. Ó, fala pra ela que eu faço pelada artístico também, tá? Vou falar, seu vovô. Valeu, valeu. Como é que eu vou fazer agora pra arrumar essa câmera e esse modelo? Fala aí! Cheguei uma hora. Chapoca! Chapoca. Chapoca, você é um camarada que... Tu percebe quando eu tô com dificuldade pra resolver a parada. Você é Jorge na hora, irmão. Você conhece alguém que trabalha com coisa antiga? Conheço, pô. Eu tenho um parceiro meu que ele dá aula de lamba aeróbica lá no Asilo das Velhinhas. Vou pegar a checa, solta a checa, leva... Eu tô falando antiga, de antigua idade, entendeu, parceiro? Eu preciso de uma câmera vintage. Vintage? Mas tem que ser muito antiga? Ah, assim, mais ou menos assim. A câmera, desde que a rainha Elizabeth fazia foto de nude. Eu até consigo. Mas vai te custar umas prata aí. Não tem problema nenhum, irmão. Depois que eu receber o dinheiro do bico, vai escorregar um negócio na tua mão. Tranquilo? Vai escorregar. Respeita o sujeito homem. Aqui, aqui. Pesquisa aí, pesquisa aí. Vou pesquisar, peraí. Peraí, peraí, peraí. Bota no Google. O que achei aqui, ó. Vai. O que você quer? Como tirar fotografia de modelo de uma forma sensual que, ao mesmo tempo, mostra um pouco da boca da cabrinha. Boca da cabrinha. Para a palhaçada, Biricultico. Levanta daí, seu covardão fofoqueiro. Bebum. Olha só que é engravidado, eu te falei. Ai, Meg, ó, só digo uma coisa. Não digo nada. Hum, a cachaça tá gritando. Olha só, presta atenção. Eu tô te falando, essa minha amiga só quer engravidar. Eu não posso. A minha família não gosta de criança, não gosta de mulher. Pra tu ter uma ideia, a minha avó tem 90 anos e até hoje ela usa pílula anticoncepcional. E pra não engravidar? Não, pra dormir. Ui, mas vem cá, e pílula anticoncepcional faz dormir? Faz sim. Todo dia minha avó coloca uma pílula no suco de laranja da minha prima e minha avó pode dormir sossegada. Vai calhar. É brincadeira. É outra brincadeira. Tá pedindo. Tá pedindo. Olha, presta atenção. Essa minha amiga só quer engravidar e ela tem um dinheiro bom, umas pílulas boas, que ela tá querendo molhar a mão de quem seja o doador. É grana alta, tá? E não precisa nem cuidar da criança. Ah, você falou a palavra boa agora, entendeu? Aí eu topo. Aí eu topo. Era só falar disso. Era, eu esqueci. Maggie! Ainda bem que eu te encontrei aqui. Ai, esse pente. É o seguinte. Eu tenho que ser o pai dessa criança. Vai, 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 vai. O pai vai ser eu. Não, o pai sou eu. Não, senhor. Você prometeu, você prometeu. Vocês vão ficar nessa disputa de paternidade aí? Isso aqui é multishow ou é DNA do ratinho? É, falhaçada. Eu tô botando em prática as suas ideias. Aí, aí, essa ganhagem. Eu sabia que tinha dedo pôr de teu aí. Eu sabia. Quem dedo pôr de teu? Eu não sei. Eu não sei. Eu já te falei. Te disse que eu não quero manteiguinha se derretendo pro lado da minha amiga. Eu já te disse. Fala o seguinte, então. Eu quero ver agora você colocando os dois aí pra ver quem é que tem mais inteligumência, pra quem tem mais risco de jaca pra ser pai da criança. Eu topo qualquer coisa. Eu topo qualquer coisa. Se tiver que ter um teste, eu vou pro teste. Parou, parou. Vou botar os dois em prova, hein? Ah, meu Deus. Olha aí. Olha o que é que tu faz com eles. Tu só me bota em guerra. Ai, meu Deus do céu. E eu tenho que arrumar um mukirana agora pra servir de modelo pro ensaio. E agora, meu Deus, quem poderá me ajudar? É eu! Mas curte pra minha quebradeira! A gente come, a gente come, a gente come, a gente come, a gente come. É uma quebradeira, um largo doce pivete. Tudo suave, pai? Tudo certo? Suave é a tampa da minha caneta que tá suave. Aqui, olha aqui, ó. Tu tá atrasado de novo, outra vez, novamente. Rapaz, eu não sei se você sabe, mas eu sou feitio raspado e catulado nas águas de jeje. Mas já na astrologia, como um bom leonino, quando o bicho pega eu não tenho meio termo. Como assim? É mato ou morro? Não entendi. Ou corro pro mato ou fujo pro morro. Olha só, parceiro, tem um serviço pra gente fazer pra você aí. Você compreenda, seu boca de minder? Estagiário quer promoção, não é mais serviço, não. Pera aí, mas eu vou te promover agora. Nesse momento, é estagiário fashion. Olha! Meg maçaneta. Amiga! Agatha, você tá muito gata, amiga, vem cá, mas tu acha que vai caber alguma criança aí com essa barriguinha tão chapada? Ai, cabe, a gente dá um jeito. Consegui a pessoa, tá? Mas e aí, ele é legal, o que que ele faz? Ai, amiga, ele é legal, ele é dono, sabe daqui dessa central, é uma pessoa legal. Mas tá, atenção, amiga, será que você não tinha, antes de ir direto na produção, você não tinha que conhecer ele melhor? Tem razão, é melhor dar uma, duas, oito ensaiadas pra ver se o negócio é gostoso e tal. Uma, duas, oito ensaiadas, não, combinado foi assim não, combinado que a gente tinha feito o trato é que você ia só dar uma cruzada de vez pra produzir a criança. Nossa, mas falando desse jeito, o objetivo é produzir a criança, amiga, mas tem que ver se rola uma química, depois fica pensando o resto da vida. Eu tenho um sonho, amiga, de produzir essa criança do modo tradicional. É? Mas ele é bonito? Como é que é? Hum, ah, meu Deus, como é que eu posso ver? Simpático, ele é bem simpático, mas peraí, vou fazer melhor, vou buscar ele, tá? Você fica aí, volto já, tá, amiga? Vai pensando aí, o que vocês vão conversar? Volto já, seu estupício, vem cá! Vai, vai, vai. Oi, você é quem? Opa, Paulinho Gogó, sou o dono da central. Ai, você, simpático! Prazer, Ágata. Ágata, a gata, né? É, você vem aqui pra fazer o ensaio, é? Você também acha que a gente tem que ensaiar? Ai, eu tô falando que é química. Ai, meu anel, gente. Ah, aprendendo um anel logo de cara, assim? É, mas você já fez isso antes? Como é que é? Há muitos anos já que eu faço, praticamente todo dia, tá? Sério? Sou bem treinado, tá certo? Vou te mostrar aqui, olha aqui. Esse aqui, ó, não tá muito legal aqui, né? Mas a gente foi, né, foi fazido na praça. Na praça? Na frente de todo mundo? Não tem vergonha não, minha vida? Não, isso é meu trabalho. Meu trabalho, não tem problema nenhum. Mas vem cá. Você vê aqui. Você quer começar em que posição? Não, é que falando assim, não me vinha a cabeça escolher a posição. Influencia? Leiga falando assim, também não sei. É porque o meu equipamento, ele é muito antigo, entendeu? Então, como é que eu posso te explicar assim? Ele demora a finalizar, se é que você tá me entendendo, né? Mas, de repente, eu vou te dar um alerta. Tu pode até ficar um pouco dolorido, entendeu? Sim. Mas, depois, vai passar tranquilamente. Tá. Mas, dolorido assim, exemplo, pra gente ver. Coisa de trabalho mesmo, né? Do dia a dia. Por exemplo, assim, o último ensaio que eu fiz, a figura saiu sem conseguir sentar. Ela saiu com o amassador de sofá todo estronchado. Sim. E aí, tá preparada? Tá no clima? Eu tô falando assim pelo clima. É? Mas, tá. Tá. Aqui, a gente vai fazer aqui agora. Agora? Tá. Nesse momento. Estou pensando agora. Por exemplo, ó. Vão ser duas aqui no balcão. Mas, é que às vezes... Mais duas aqui na poltroninha, tá certo? Não. E pra terminar, vai ser uma em pé na porta. Na porta. Vambora? Agora? Que, inclusive, meu estagiário já tá chegando pra ajudar a gente com tripé. Ah, tem mais, gente. O tripé... Pra que que eu tripé? Só pra... É porque meu equipamento, depois que tá armado, mede pra mais ou menos 55 centímetros úteis. Minha Maria, olha, moço. Ô, Agatha, não achei ele, você acredita? Amiga, olha só, eu até queria, tá? Mas não vai dar. Você me arruma um jumento ninfomaníaco. Não tem como, não tem como. Aguenta isso. Amiga, aconteceu alguma coisa errada. Olha, eu acho que houve, assim, um equívoco. Houve um equívoco, tá? De eu te pedir ajuda e confiar em você nisso. Eu tenho meio metro, tá? Eu vou embora. Eu vou embora. Fala pra mim. O que que tu fez? O que que tu fez? Peraí. Ai, eu te equilibrei. O que que tu fez, maluco? Vai tu deixar eu ir embora na minha comissão? Ué, eu não fiz nada. Chega meu negócio aqui agora. Vem cá, Agatha!